O DRAGÃO AUTÊNTICO 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 Sobre a história do Grupo Desportivo de Chaves Vamos seguir esta linha à semelhança do que temos feito Noutras antevisões relativas aos Jogos da Taça de Portugal O Grupo Desportivo de Chaves foi um clube que foi criado Em 27 de setembro de 1949 E foi fruto da fusão do Flávia Sport Club Que na altura se sagrou campeão da terceira divisão Com o grande rival da cidade, o Atlético Flaviense A partir daí foi criado o Grupo Desportivo de Chaves Em 53 e 54 subiram à segunda divisão Mas depois voltaram a descer Andaram um bocadinho no sobe e desce Na final da década de 60 houve uma reorganização do clube E na época de 70 o clube afirmou-se mais como equipa da segunda divisão Queríamos também deixar aqui uma nota muito interessante Que é um grande valor despontou Um grande valor do futebol nacional, do futebol português E até do futebol internacional Que na altura ainda não tinha O futebol português não tinha a projeção que tem hoje Fernando Pascoal das Neves Mais conhecido por Pavão Um grande jogador De facto um Pavão Um jogador de elegância Um jogador de grande classe do meio campo do Porto Que nasceu como jogador para o futebol Precisamente no Grupo Desportivo de Chaves E veio para o Futebol Clube do Porto como juvenil Depois ganhou Foi campeão nacional de juniores E ainda junior Estreou-se pelo Futebol Clube do Porto Frente ao Benfica Num jogo em que o Porto ganhou por 1 a 0 E ele sendo um miúdo Neutralizou aquilo que era de facto Um grande jogador E também temos que ser respeitosos com os grandes jogadores Um grande jogador do meio campo Dos Magriços e do Benfica Que era o Mário Coluna E ele de facto De alguma maneira Neutralizou o pulmão do meio campo do Benfica Infelizmente Como todos sabem Teve uma morte trágica E teve um desfecho trágico Este atleta Morreu em pleno estádio das Antas Aos 13 minutos de um jogo Em que eu Assisti Infelizmente Lembro-me na altura A dor E o trauma que isso causou E até O choque que isso causou Mas de facto foi um jogador Que ficou para sempre No coração dos portistas Mais alguns marcos Na história do Chaves Muito rapidamente Em 77-78 Inaugurou-se O relevado E a luz artificial Do Estado Municipal de Chaves Em 84-85 Pela primeira vez O Desportivo de Chaves Solva a primeira divisão Em 85-86 Tem um sexto lugar Na primeira divisão E foi considerada A equipa de sensação na altura E logo na temporada seguinte Em 86-87 Consegue um quinto lugar Que lhe deu acesso Às competições europeias Mais recentemente O Desportivo de Chaves O melhor resultado esportivo Que digamos conseguiu Foi chegar à final Da Taça de Portugal Em 2009-2010 Precisamente Tendo defrontado Nessa final No Jamor O Futebol Clube Porto Tendo ganho O Futebol Clube Porto Por 2 a 1 Até agora O Desportivo de Chaves Que é de facto Uma grande equipa do Norte E uma grande equipa Do Norte Interior De Trás-os-Montes Já teve 13 presenças Na primeira divisão Este é um jogo A iluminar De tudo ou nada E é um salto Substancial Dificuldade Tendo em conta Que a nossa última eliminatória Foi contra o Gafanha Que até se bateu muito bem Tendo em conta A divisão onde estava Mas esta eliminatória É contra uma equipa Do primeiro escalão Que tem sido A meu ver A surpresa Do nosso campeonato E em casa É uma equipa Fortíssima O Chaves O Chaves é neste momento O sexto classificado Da Liga Nós Se calhar vai fazer Uma temporada À semelhança Dessa de 86 Que falaste E conta neste momento Com três vitórias Cinco empates E apenas duas derrotas Até ao momento O que reflete A qualidade do jogo Do Chaves Sem dúvida Tem um plantel Com caras muito bem conhecidas Do nosso futebol E do nosso mundo porto Do nosso mundo azul e branco A começar na baliza Com o Ricardo Nunes Que todos conhecemos Depois tem o Braga Que é um jogador Já há muitos anos É o mais alto nível É um jogador Que causa sempre Dificuldades ao Porto Tem sempre Gosta sempre De brilhar contra o Porto Tem também Um jogador Da nossa formação O Fábio Martins Que parece ter encontrado Aqui finalmente Um clube Que aposta 100% No seu talento É a primeira grande oportunidade Que ele está a ter Se me permites Também esteve para ter O Francisco Ramos Que infelizmente se lesionou E acabou por regressar A equipa B Sim, infelizmente Porque seria de certeza Uma oportunidade muito boa Para o Francisco Ramos Depois também tem à frente O William Avançado E também o Rafael Lopes Que apesar de até nem ter feito Nenhum golo Acrescenta sempre Muita dinâmica E perigo ao jogo dos Chaves Depois temos o treinador Que é o Jorge Simão Que da última vez Que defrontou o Porto Com um passo de Ferreira Venceu O ano passado Por um zero E festejou essa vitória No final Junto dos seus adeptos Como se tivesse vencido O campeonato Por isso tenho a certeza Que este é um treinador Que não vai facilitar nada Pois parece ter imenso gosto Em derrotar o nosso grande Porto Como muitos têm E faz parte da grandeza Do Porto Isto para dizer Que são por isso Bastantes fatores A ter em conta E que demonstram A dificuldade deste jogo De onde só poderá De onde só poderá ter um vencedor Por isso é um jogo Só de si Que apresenta Muitos fatores Perigosos E muita dificuldade Mas o Porto É nitidamente favorito E eu gosto sempre De olhar Para estas antevisões De dentro para fora Do Porto Porque acredito Que se o Porto For forte Tática e mentalmente E se 5 por 0 Vai assumir o jogo E tem todas as hipóteses De ganhar e eliminar Esta equipa O Porto Em 29 confrontos Com os Chaves Historicamente Tem 27 vitórias Tem apenas Um empate E uma derrota Tendo esta ocorrido Na época de 88 A 89 Até um ano depois Dessa que falaste Logo até Todo o histórico Está a seu favor Mas o histórico Vale o que vale Em Setúbal Valeu o que valeu Mesmo sendo prejudicados Acabamos por empatar Num terreno Que vencemos quase sempre Este jogo É o primeiro Também a seguir Ao desaire Contra o Benfica Estou muito curioso Para saber Como é que o Porto Irá jogar E se irá manter A mesma toada E atitude Desse jogo Creio que estamos Todos de acordo Que o Porto Deve entrar Exatamente com a mesma Pressão A mesma fluidez De jogo Mas será um bom teste Para ver se a equipa Se deixou afetar Eventualmente Por causa do empate Nos últimos minutos Não se foi abaixo Acho que não tem Motivos para isso E deve dar continuidade A todo esse processo E a essa forma de jogar Que é o caminho É esse o caminho Até porque É uma competição Também diferente Do nosso campeonato Onde cada jogo É um jogo De vida ou de morte Mas mesmo que não fosse E que fosse um jogo Para o campeonato Porto tem de conseguir Estabilizar naquela forma De jogar E de encarar os jogos Depois do Futebol do Porto Ter de facto Está numa fase Extencional Que eu espero E desejo naturalmente E espero E estou convicto Que assim vai acontecer Vai continuar Essa fase Extencional O resultado Contra o Benfica Não foi bom Claramente Porque o Porto Queria ganhar Esse jogo E o bom resultado Sempre sempre Ainda maior Esta competição É uma competição Para ganhar E o Porto Não pode facilitar Ainda mais jogando Contra uma equipa Em bom momento Como tu disseste A equipa E há que ter cuidado O Futebol E portanto O Futebol do Porto Só tem Que naturalmente Dar continuidade Ao seu A sua fase Extencional E manter Essa fase Extencional Há aqui várias Questões Na questão Do 11 Na minha opinião Eu creio Que é quase certo Que o José Sá E o Boli Pelo menos vão jogar Pelo que se vai lendo Na imprensa E acho muito bem E de resto Creio que também Não se esperam Grandes alterações Ao último 11 Até porque o Nuno Espírito Santo Mesmo no jogo Com o Gafanha Não facilitou E colocou o 11 Teoricamente mais forte Há vários problemas Um deles É nas laterais Ao que parece O Lion e o Maxi Treinam apenas Uma vez Antes do jogo Porque vão chegar No dia antes Poderão acusar Desgaste por isso Não sei quem é Que poderá jogar Nos seus lugares O Varela Pergunto Não faço ideia E eu creio Que seria também Um bom jogo Para o André André voltar à equipa Devido à intensidade Que produz Juntamente com o Danilo E o Oliver Este era o meu Meio campo Porque vai ser Uma batalha Muito dura E um jogo Fisicamente Exigente De certeza absoluta Os jogos em Chaves Foram sempre Com um ambiente Hostil ao Porto Por parte Dos adeptos deles E de certeza Que irão novamente Sê-lo E vão ter Uma massa adepta Muito Muito aguerrida Exatamente A maior dúvida Será talvez O André Silva Como disseste Porque ele de facto Tem feito ginásio Está com fadiga muscular E teme que irá Ser um jogador Utilizado excessivamente Devido à falta De opções Que temos Porque não sei Quem é que poderia Jogar no seu lugar Tanto o de Poatro Como o Adrián Lopes Que são teoricamente As alternativas Diretas Vamos dizer assim Deixam as maiores dúvidas Enquanto à sua qualidade E ao que trazem ao jogo E pelo que sei também O próprio Adrián Lopes Neste momento Também está com problema De fadiga muscular Inacreditavelmente Mas está Exatamente Eu espero Que o André Silva Jogue e que recupere Porque é o nosso matador Mas ele de facto Está a fazer muitos jogos A seleção agora Também Lembraram-se Que ele era importante E ainda bem Para ele Que fico muito contente Mas Acho que peca Por tardia ainda assim Mas Está a jogar também Na seleção Por isso E pelo menos Quanto aos laterais E ao ponta de lança São posições a serem equilibradas No próximo defesa O Porto Na minha opinião Tem Esqueceias De soluções Nesses lugares Porque Não temos Um quarto lateral E não temos Um segundo avançado Creio que são falhas Gravíssimas Depois Creio que Manter o Corona Era importantíssimo Porque é o jogador Que efetivamente Mais perigo E mais desequilíbrios Cria E espero que o Porto Não facilite Porque Porque queremos ganhar A Taça de Portugal Que já nos foge há uns anos Não sei se tens mais alguma coisa A acrescentar Relativamente Em relação a equipa Só mesmo acrescentar Esta notinha Se é verdade Como o Nuno Espírito Santo diz Que conta com todos E acredito que ele esteja A ser sincero Então tem que lhes dar Inevitavelmente De vez em quando Algumas oportunidades Porque senão Quando precisar Dos outros jogadores Que nunca jogam Esses jogadores Não vão estar à altura Inevitável Que não estejam à altura Eu estou-me a lembrar De um André André De um Sérgio De um João Teixeira Mesmo do Evandro Não todos ao mesmo tempo Isso era um disparate completo Mas mexer Numa ou duas peças Relativamente ao jogo Eu só espero Que de facto Um Porto Seja um Porto a Porto E definitivamente Afirmar-se Novamente Como um grande E um clube vencedor Creio que não será Neste jogo Que o Nuno Vai dar uma oportunidade A estes jogadores Menos utilizados Creio que eventualmente A dar vai ser Numa Taça da Liga Porventura Pronto Que o Porto Desvaloriza sempre E depois na altura Lá iremos E eu não concordo Com isso Obrigado por estarem Connosco desse lado Subscrevam-me No nosso canal Partilhem Para nos ajudarem E para aumentarem A nossa comunidade De portistas Estaremos de volta Para a análise A este jogo Obrigado e até lá Só mais uma nota Também para a questão Do microfone Nós de facto Sabemos que é chato Às vezes O arranhar Que se ouve no microfone Estamos a tentar Resolver essa questão Para ouvirmos O Dragão Autente Com cada vez mais qualidade Obrigado E continuem a comentar E a dar-nos As vossas sugestões Que são muito importantes Obrigado E até breve Obrigado